TV Ponto Al, crescendo junto com você. O que afirmou isso foi a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, por meio de nota, para desmentir texto que circula nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, dizendo que mais de 3 mil professores especializados foram dispensados. Todos estão mantidos, garante a Secretaria de Educação. Em nota ao Diário de Goiás, a Secretaria esclareceu que todos os estudantes portadores de necessidades especiais serão atendidos conforme as diretrizes legais e operacionais da Secretaria neste ano letivo, com todos os professores de apoio. As aulas serão início no próximo dia 21. Em momento algum, nenhum aluno teve ou terá prejuízos em suas atividades escolares. São infundadas e inverídicas notícias sobre dispensa de professores, assegurou a Secretaria de Educação por meio de nota, através da sua assessoria de comunicação. O texto informa que os 3.765 professores de apoio modulados, neste momento, otimizam todo o trabalho para o ano 2019. E a Secretaria de Educação, Fátima Gavioli, vai realizar reuniões abertas todos os sábados, para pais, alunos e professores que quiserem falar com ela. A primeira já foi realizada neste final de semana. Informa Bruno Soares. Legenda Adriana Zanotto